Fala galera bacana, estamos aí para mais um vídeo aula e hoje nós iremos falar um pouco sobre logotipo. Quando eu digo falar sobre logotipo, eu não quero dizer ensinar você a como criar um logotipo e sim como estruturar a sua logotipo. E uma das estruturas que nós iremos tratar aqui hoje, uma das não, a estrutura que iremos tratar aqui hoje é justamente o tamanho do texto em relação ao símbolo. Para que esse texto não fique muito grande nem muito pequeno, para que você possa colocar na proporção certa. Então vamos lá para a videoaula. Nós iremos criar uma logo aqui bem rapidinho, mas não ensinando vocês a como criar e sim só para a gente começar a videoaula e você entender como colocar aquele texto na proporção correta. Eu vou pegar a ferramenta retângulo, vou pressionar CTRL e criar aqui um quadrado. Um quadrado perfeito. Aqui nesse cadeadinho, com esse retângulo selecionado, nesse cadeado você vai marcar esse cadeado e vai vir nessa caixa de cima e colocar o valor 30 e apertar ENTER. Beleza? Aumentando assim e mantendo a mesma proporção aqui desse quadro. O que acontece aqui? Eu vou pintar esse quadro de preto, pegar a ferramenta elipse e fazer aqui dentro uma elipse perfeita. Vou pintar esse elipse de branco, pressiono SHIFT, clico na parte preta, aperto a tecla C e a tecla E para centralizar e alinhar. Agora eu faço uma cópia desse quadro preto, CTRL C e CTRL V, venho aqui nessa aba, pressiono SHIFT e diminuo um pouco o tamanho desse quadro. Pinto de branco, faço uma cópia dessa elipse, CTRL C e CTRL V, pinto ela de preto, vou aumentar aqui até ela passar um pouco para fora. Vou pressionar SHIFT e selecionar a parte branca e vim em APARAR. APARAR, eu vou deletar essa elipse preta, clico na parte branca e aperto CTRL K. Feito isso, seleciono três pontas, aperto CTRL G e vou diminuir aqui um pouco essa proporção desses três finos. Beleza? Já temos o símbolo da nossa logotipo, né? Agora precisamos do texto. O texto eu vou escrever aqui, logotipo mesmo, né? Logotipo e vou escolher aqui um tamanho, vou escolher aqui uma fonte para esse nome, né? Então, beleza, logotipo. Aí eu venho aqui e coloco o nome aqui, logotipo. Mas será mesmo que esse nome está de um tamanho que vai ficar legal em nosso logotipo ou desproporcional? Eu posso diminuir esse nome aqui. Olha aí. Posso até aproximar ele mais. Mas vai ficar legal a nossa logotipo? Eu acho que não, dá para melhorar bastante isso daí, né? E é justamente isso que eu vim ensinar a você aqui nessa videoaula. Então, preste bem atenção. O seguinte, esse texto aqui embaixo, esse maior, ele é baseado referente à altura desse nosso símbolo. Um exemplo, o nosso símbolo tem 30 de altura. Então, nós vamos pegar esse valor 30 e dividir esse valor por 3. Então, vamos para a calculadora. Claro que não precisa calculadora para dividir 30 por 3, né, cara? Sabemos que é 10. Mas o que acontece? Você vai fazer basicamente isso. Pega a calculadora, vem aqui, 30 e divide por 3. Aí você vai chegar ao valor de 10. Aí o que eu quero ensinar a você? O seguinte, vamos vir aqui em alinhar A e vamos em diretriz. Marca diretriz. Vamos pegar a primeira linha e arrastar aqui para o topo da nossa logotipo. Dá um CTRL C e CTRL V nessa linha. Dá um OK e manda para baixo com a seta do seu teclado. Calma aí. Primeiro você vai vir aqui no deslocamento e colocar 10, já sabendo que o valor de 30 dividido por 3 é 10, beleza? Se você fizesse isso daí e o valor dividido por 3 fosse um outro valor, você colocaria outro valor no deslocamento. Faça uma cópia aqui dessa linha guia. CTRL C e CTRL V e manda para baixo. CTRL C e CTRL V e setinha para baixo da mesma forma aqui. Presta atenção que a divisão foi exata, né? Então temos aqui 3 colunas de tamanhos iguais. E é justamente o tamanho dessa coluna que iremos colocar o nosso texto. Então, olha aqui para você ver. Vou pegar aqui o retângulo e fazer aqui na coluna. Justamente a altura é 10, olha lá. Temos a altura de 10 milímetros. Então, é isso que queremos. Aqui embaixo eu vou fazer uma cópia dessa linha e vou arrastar manualmente um espaço aqui de... Eu acho que eu posso até colocar aqui, ó. Manualmente mesmo aqui, eu vou colocar aqui mais ou menos isso. Era para ter feito uma cópia, né? Vou colocar aqui. E agora eu vou pegar e colocar esse texto na altura de 10. Para isso, eu marco essa caixinha aqui, escadeadinho. Venho aqui embaixo e coloco 10. Então, já tem o tamanho certo do nosso texto. Esse seria o tamanho ideal para o nosso texto, né? Então, eu vou mostrar para você como fica bacana aí, ó. Então, vamos lá. Deixa eu fazer só um retângulo aqui invisível para isso não ficar tão de qualquer tamanho aí na tela, né? Assustador. Então, olha lá. Me diz que não é um tamanho bacana. Agora, vamos acabar aí a nossa videoaula e você vai ver o quanto é interessante essa divisão. Eu vou pegar aqui agora, sendo esse valor 10 e vou mandar para baixo mais uma linha. Então, já temos aí o tamanho do nosso texto. Agora, o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó. E trazer mais uma linha manualmente para cá. E vou dividir esses 10 por 3. Então, que é o tamanho desse texto para um outro nome que eu preciso aqui embaixo. Então, eu faço a divisão desse texto aqui, que é a altura de 10, por mais 3. Olha aqui. Eu pego 10 e divido por mais 3 para eu formar o meu texto de baixo. Então, dou um ok, é 3.3. Então, eu pego aqui, ó. No deslocamento, coloco 3.3. E agora, eu venho aqui nessa linha, ctrl-c, ctrl-v e dou 3.3 para baixo. Eu vou pegar esse nome logotipo aqui. Eu vou pegar o nome logotipo. Fazer uma cópia e vou diminuir isso para eu escrever aqui assim, ó. Video aula. E só. Vou escolher um texto aqui mais fino. Agora, eu vou colocar aqui a altura de 3.3 nesse meu texto, ó. 3.3. Vou chegar ele aqui na linha, ó. Beleza. Ele está marcando pela letra maior, que é o O. Você pode ver que aqui ficou um espaço, mas ele está marcando pela letra maior. Então, aqui está certo. Pressiono shift, clico no logo e aperto a tecla L. Ótimo. Agora, eu pego aqui a ferramenta forma e aumento isso aqui um pouco. Vou chegar mais perto um pouquinho. Posso até levar essa linha aqui um pouco mais para cima e essa aqui também até tocar ali a logo, ó. Então, beleza. Vamos aqui agrupar tudo. Vou centralizar primeiro. Vou centralizar primeiro. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou centralizar isso aqui junto ao quadro, ó. Então, ótimo. Vamos visualizar aqui como ficou. Olha que bacana a proporção tanto do texto quanto do nosso símbolo, né. Fica muito bacana, muito retinho e muito organizado, né. O que que acontece? Deixa eu tirar essas linhas guias aqui. De toda forma, eu acho que elas vão aparecer aqui porque elas não estão na camada linha guia, né. Eu coloquei elas em outra camada aqui, ó. E esqueci de tirar isso daí. Então, eu vou arrastar elas aqui para a linha guia. Vamos agora visualizar isso daí. Olha aí que bacana. Só que o que eu quero te mostrar é o seguinte. Então, olha. Independente do tamanho, por exemplo, aqui que eu tenho um quadro aqui. Então, eu vou diminuir só mesmo a logo. Então, eu vou diminuir a logo. E olha lá como no quadro também diminuiu. Mas olha como ainda assim fica bacana pra caramba. Então, diminui numa proporção só, mas o meu texto aqui está muito bem diagramado e na proporção certa. Então, é isso que eu quero que você faça. Que você pegue o seu objeto ou o seu símbolo e divida esse valor da altura por 3 e forme o primeiro texto. Depois, você divide o valor desse texto por 3 e forma o próximo texto. Isso vale não só para logotipo, tá? Isso vale também para um cartaz, um panfleto, um cartão de visita. Você pode utilizar isso daí. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da videoaula. Espero que tenha dado realmente para você entender. Eu tentei ser muito específico em relação ao que eu queria passar nessa videoaula. Então, eu espero só que você tenha realmente gostado da videoaula, tá? Desculpa se foi uma logo muito simples, mas foi só uma ilustração aí para te ensinar como calcular esse valor. Galera, um forte abraço e até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!